Tudo começou num feixe de energia menor que um átomo. E por razões que talvez nunca saberemos, o universo estoura peito uma bolsa de líquido amniótico soltando toda a energia que vai existir. Toda a energia que vai dar vida às estrelas, que vai alimentar qualquer ser que já existiu, que vai te dar o combustível pra viver. Quanto mais matéria e mais energia estiverem juntas, mais coisas complexas podem surgir. Tudo tá conectado e a trilha leva até você. E você chegou aqui, na sua ilha de Circe. Eu sou a pele do arborígono e nua. Eu sou as nudes que você manda no grupo do ar, espelado, pelada, pelade. Eu sou a sua tragédia e sorte, eu sou a sua crise de leite. Eu sou a garotinha pensando, você é uma menina má, você é uma menina má, você é uma menina má, eu sou o seu mojo e a sua religião, eu sou a bomba nuclear, eu sou a sua caridade e estupro e você chegou aqui. Eu sou uma ilha. É possível ver as raízes das árvores tentando escapar do lodo do mangue. Bom, a minha bomba também não é proporcional pro meu tamanho, né? Porque, ó, eu sei, vocês veem. Eu não tenho menisco. Eu perdi quando eu comecei a correr pra emagrecer, e aí descobri que primeiro você precisa emagrecer pra depois correr. Com o número áureo, a gente consegue saber se um rosto é matematicamente perfeito. Se você quiser saber se o seu rosto é matematicamente verbo, você tem que fazer uma divisão muito simples. Você pega a medida do meio da sua boca até o seu terceiro olho, e do seu terceiro olho até o meio de uma pupila. Quanto mais próxima essa divisão for de 1,618, que é o número áureo, mais perfeito o seu rosto é. É, porque esse daqui é maior do que esse. Eu coloquei pra disfarçar, só que eu acho que eu coloquei no preto errado. E fica um buraco na garganta depois. Vocês já viram como é que é? Muito estranho. É possível ver o azul do céu transpassando as folhas úmidas. Só cabe esse... O meu corpo traz marcas. O meu corpo explode a minha insegurança com risos de ansiedade que ele treme. Porque ele pulsa tudo que meu coração consegue pulçar. Meu corpo é um caixão. Nós tomamos o que nós estamos dando. Só porque você esqueceu, não significa que você se desculpe. Eu vivo em uma época que grita meu nome na noite. Eu vivo em uma época que eu percebo que eu estou dançando com a pessoa que eu amo. Mas minha mente mantém a mão. Quero que me leve dentro de você. Como uma fissura. Uma fenda rígida da sua boca e entre seus dentes. E eu confio em você. Eu deixo você me olhar. Eu me abro como uma flor. Eu me abro como uma mão cortada fora do pulso. Olha, é o braço que sente a dor. Mas a mão cortada está livre.